As galinhas vão, eu fico fazendo um monte de cocô lá. Vocês são de São Paulo? Sim, eu sou. São Bernardo. Ah, você tava dizendo que você passa férias em Andradina? Passo. Onde é que é Andradina? É o que todo mundo me pergunta. Divisa com Mato Grosso do Sul, mas ainda é São Paulo. Já foi pra Andradina ou não? Não, é... Eu sabia que tem uma pessoa do Carrossel até hoje pra Andradina. Ih, a preferida. Calma, vai dar tudo certo. Tá bom, desculpa. Mas o que tem pra fazer lá em Andradina de legal? Os meus avós moram em sítio, então em cada férias tem novas aventuras. Na casa da minha avó materna, os balanços são de pneu ou de, tipo, tábua. As galinhas vão fazer um monte de cocô lá, aí a gente tem que limpar. Infância feliz. Infância, exatamente. Não é a criança que acha que o frango nasce numa bandeja de isopor no supermercado. Relado e sem cabeça. A gente ficou brincando lá, nadando de jacaré. Qual lugar você quer ir viajar que você nunca foi? Bahamas. Bahamas? Sim. Tipo... Porque eu gosto muito de praia e, tipo, eu acho muito, muito, muito bacana. Ah, você vê as fotos assim? Sim. Às vezes eu vejo alguns vídeos e eu acho super bacana. E eu sempre quis aprender a surfar. Também. E surfar as Bahamas deve ser um... Fernando de Noronha. Fernando de Noronha. Todo mundo fala de Fernando de Noronha. Você vai ou até Recife ou até Natal e de lá você pega um aviãozinho pra ir pra ilha. E tem um número de pessoas máximo pra poder estar na ilha. Não pode ter um milhão de pessoas, senão afunda a ilha e morre. Você foi pra Natal? Já. Ah, olha aí. A gente foi lá pra fazer um show do Carro Céu. Eu e o meu amigo Guilherme, a gente ficou brincando lá, nadando de jacaré. Acho que é a praia mais legal que eu já fiz. É muito lindo. A Pipa, não? Foi numa praia lá em Natal. É, foi uma praia lá em Natal. No Rio de Janeiro, vocês conheceram bem o Rio? Eu nunca turistei, tipo, nível hard aqui. Nunca. Eu já cheguei aí na praia de Copacabana e não fui no Cristo. Mas mergulhou na praia? Eu fui, mas o mar tava tão gelado que eu... Mas o Rio de Janeiro tem isso. O mar do Rio de Janeiro é um dos mais gelados do Brasil. É uma temperatura de uns 19, 18 graus. A água não via aquela que senta fazendo... E aí, no meio do voo, o cara falou, quer pilotar? E aí eu pilotei, não ficou pilotou o barco, não. Ficou assim... Nossa. Que loucura. E quem eram as outras pessoas que você tava lá? Eram os mamonas. Então a sua hashtag me leva, né? Mas no Rio de Janeiro, você falou que conheceu bem ou não? Eu fui de helicóptero, porque eu fui com o seu salão de óleo. Tirou onda, velho. Você não tá com nada, hein? Ele foi parado. Ela nunca foi pra Disney. Ela já foi um bilhão de vezes. Então super trufo. Eu fui com o Celso Portioli, que a gente foi no programa dele. E aí eu... Você quer ir na promoção de helicópteros. Aí eu vi o Celso Portioli. Ganhou o Celso Portioli. Eu fiquei meio que segurando assim no banco do helicóptero. Aí eu olho pro meu lado esquerdo e tá o Cristo. Que emocionante. E o pessoal dando oi, assim, vendo a gente. Sim, sim. Foi demais. Dica pra turista maravilhosa. É mesmo. Vale a pena. Porque você conhece do alto o Rio de Janeiro, que é lindo. Você passa por tudo. É demais. E você ainda sobrevou o Maracanã. Nossa. Vai pertinho do Cristo. Eu só andei de helicóptero uma vez. Pra onde? Nova York. Mas ela tava... Vim para o programa do Celso Portioli. Olha aí o Celso. Ô Celso. Vamos conversar com o Celso Portioli. Celso, hashtag me leva. É, hashtag eu quero andar de helicóptero. Tô achando que é dele esse helicóptero. Eu fui fazer uma correspondência lá em Nova York pra... É... Você entrega uma carta. Você vê como é que é. Não. Quem ganhou foi a carta. A carta. Calma. Esse daí eu conheço, hein. Ele foi pro... A gente foi lá pra fazer uma matéria, na verdade, em Connecticut. Pra falar sobre o filme Peanuts. A gente teve, acho que dois dias, livros. Mas aí o diretor, ele inventou de fazer uma matéria. Tipo, eu conheci em Nova York. Aí eu achei muito top. A gente ficou de manhã até a noitão. Fazendo tudo. Tudo que tinha pra fazer, a gente fez. E um dia... Você subiu no Empire State Building? Não, a gente... Ó, até no Fertur. O que é que é esse? É o Celso. Eu nunca vou conseguir fazer tudo de Nova York. Claro, nem ficando um ano. Sobrevoou Central Park? Sim. Daí na hora que eu subi no helicóptero, eu falei... Jesus amado, esse negócio vai cair aqui. Minha mãe tá lá fora. Vai dar um desespero. Aí a gente desceu. Quando a gente passou na Estata da Liberdade, eu falei... Que da hora! Outra vez que eu fui de helicóptero, tava lá o piloto... Graças a Deus, né? Se você não tivesse a daquimória... Não, 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 mas calma. E aí ele pilotai um pouco pra mim. O quê? Ai, mano... Denúncia! Só que... Ó, criança, você foi morto de helicóptero... Só que tava meio que, tipo, no... Piloto automático? É, piloto automático. Meu pai ficou tipo... Pousa aí, eu tô passando mal. E aí a gente pousou lá no meio, lá em São Paulo. Aí meu pai desceu assim, fumou um cigarro e falou... Tá, vamos voltar. E você, tem algum lugar que você queira muito ir? Eu quero conhecer o Brasil inteiro. E eu também quero conhecer o mundo. Ah, tá pouco. Ah, você quer ir só pra dois lugares. É... E eu achei que os índios iam ser, tipo, índios, sabe? Como que é o Acre? O Acre, ele é muito legal, sabia? É muito simpático, as pessoas são muito solícitas. E fora que a tribo indígena, então, aí que foi um passeião... Eu também já fui numa tribo indígena. Já? Eles assistem Carrossel? Assistem! Jura! Gente, eu juro por Deus que eu cheguei... O índio, Carrossel... Eu cheguei lá e eu achei que os índios iam ser, tipo, índios, sabe? Aí, eu cheguei na tribo, aí o cara viu que tinha um monte de gente chegando. Aí ele fez assim, tipo, um sinal... Aí, do nada, chegaram um monte de índios. E esse índio tava de bermuda. O índio que eu vi tava com a camisa do Flamengo. Olha que triste. Foi tipo uma coisa comigo, daí eles dançaram uma dancinha lá. Depois o índio tirou o smartphone e falou... Ah, Maísa, conheci a minha música. E foi tirar foto comigo. E aí, Lipe, tudo bem? Oi, Lipe. Tudo. Onde que você tá agora? Jaguarão. Onde é que é? Em Jaguarão. E que lugar que fica, Jaguarão? Eu não sei muito bem onde fica. Você já andou de elefante? Já. Na Índia. E a Índia é legal? Eu tô indo pra Índia agora. Vale a pena ir? Vale. O que você achou? A comida da Índia é gostosa? É mega gostosa. Eu gosto bastante de pescar. Eu nunca pesquei. É muito bom. Sem paciência. Não. E a Luísa falou... Mas isso não é centalho? Aí o papai... Não, 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 não é. Mas você foi pra Disney. Você tava falando da Disney. Conta da Disney. Foi algumas vezes já? Eu fui duas vezes. Duas vezes. Disney é o máximo? Eu viajo pra muitos lugares e cada lugar tem o seu encanto, sabe? Nossa, eu acho que não tem um lugar que seja tão bom quanto aquele lugar. Vocês já foram pra Disney? Já. Três vezes. Três vezes? Calma, vai dar tudo certo de novo, não. Como é que é a Disney? É legal mesmo? É muito emocionante. Os nossos pais foram muitas vezes e a gente tem que ficar com o filho de um amigo dos nossos Páginas. Que tem altura, né? Que tem altura que pode... Esperando. Eu chorei da primeira vez que eu fui na Universal na minha vida. Porque eu tinha 9 anos e eu não tinha 1,40, que é a altura certa. E eu tinha coragem, mas não tinha altura. Não tinha altura. Uma vez no Universal a gente ia em um brinquedo e a Luiza não podia ir porque ela era bem pequenininha. Daí tipo, o papai foi ir comigo. Daí ele falou, hey, you can, you can. Pra Luiza, ela ficou tristinha. Daí na segunda vez o papai falou, filha, tem um jeito. O Bento tá com um tênis altíssimo. Ele vai dar o tênis pra você e você vai enganar o cara. Daí ela dizia, mas isso não... Daí a Luiza falou, mas isso não é centário? Daí o papai, não, 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 não é. Agora bota esse tênis e vai lá. E o cara... Que achatou? A Luiza foi com o tênis. Eu fui pra Disney no Halloween. Aí o parque, quando dá 6 e meia, 7 horas da noite, fecha. E ele reabre às 8, tudo de Halloween. E tem uns caras, uns monstros soltos pelo parque. Sério? Cara com motosserra. Ah, não! Não, não, não! Que legal! O mais do negócio do mundo! Eu já sei quando eu vou pra Disney. Vou no Halloween. Vai no Halloween. Se você for pra Disney, não vá numa montanha-russa de queda com um boné, um chapéu, porque você pode deixar ele cair no meio do brinquedo. Uma Disney que eu não curti foi a Euro Disney. Aí meu filho era pequeno, aí ele falou, mãe, me dá um dinheiro pra eu comprar um chaveirinho. Eu falei, tá bom, a gente tá no aeroporto, embarcando de volta em Paris, tá no Chaves de Gaulle lá, não sei o que lá. Daqui a pouco, a polícia e tal, não sei o que lá, passando lá. Falei, gente, o que foi no Raio X? Meu filho comprou uma arminha. Que tem um negócio do Woody e tal, uns aquelas horas. Ah, do Toy Story. E tinha uma arminha. E aí eu falei, o que que eu fiz? Seu terrorista! A gente foi pra uma sala. Mentira! Levaram a gente pra uma sala. Eu fiquei aterrorizada até entender. Eu falei, você comprou uma arma. Você no Hopi Hari, você foi na Monterrussa também, não? Não, eu não fui porque eu não tinha altura. Ah, esse é o problema. A altura é o problema. Ninguém tem altura. Eu falei, meu pai tava muito afim. Eu falei, meu pai não vai porque eu não vou. Você não deixou ali? Não, eu fiquei chamando ele pelos brinquedos. Aí na hora que ele ia vir, falou, fecharam? Não, já acabou o tempo. Ah, que ódio. E no Hopi Hari tem as minas do Rei Salomão, que é de terror. Sim, sim. Aliás, aconteceu uma coisa maravilhosa nesse dia, que você fica comendo. Não importa a sua idade, amor. É, a sua idade. Nem a altura, nem a altura. Você tá andando lá, vem uma múmia, faz voo, você parte pra cima. Aí chegando na parte final já, tem uma ponte. Lembra disso? Éramos em 15, sei lá. Aí veio uma múmia. Todo mundo correu pra um lado. Ah, foi da múmia. Daqui a pouco surgiu um vampiro desse. Quando surgiu um vampiro desse, todo mundo correu e atropelamos a múmia. A múmia caiu no chão, foi pisoteada, aí o vampiro sacou que a múmia estava morrendo e falou, gente, calma, calma, a gente... Aí ele abriu uma saída de emergência, as pessoas saíram apavoradas, correndo, e eu lembro que olhei pra trás e estava a múmia sendo carregada pelo vampiro. Ah, quebraram minha perna. Toda encaixada. Juro mesmo, tô muito perdido. Aí você nada com peixe, depois você nada com nada. Não, peraí, você nada com nada? É, não tem nada. É, não tem nada. Você era uma terceira pessoa, né? Achei espiritualmente avançado, só nada com nada. Não, não eram 18 pessoas, eram 18 mulheres. Isso significa que foram umas 49 pessoas. Como é que foi ver Nefi a primeira vez? Foi legal? Foi em Chamonix, na Europa. A gente derra neve, pelo amor de Deus, é neve. Aí eu achei uma latinha da Pepsi, daí eu... E uma lata, daí eu comecei a ver um bom de lixo, daí eu... Meu Deus, isso é lixo! É lixo! Ah, porque é um videozinho super família na Europa. O papai... Que da hora! É, o papai... Ele leva vídeo familiar muito a sério, né? Ele faz isso como se fosse um filme de Hollywood. É, ele é muito legal. Ele bota a produção, ó, o papai com a barba de árabe. Por que vocês estavam tão animados assim? Era cedinho isso? Era de dia, a primeira neve da vida. Era muito sono. Ah, era subindo Mont Blanc. Que lindo, hein? Gente, é dividido em sete partes cada viagem. Ele demorou um ano pra fazer só esse vídeo. E a família toda tem que assistir, depois junta a família, passa a postilha. O homem inteiro chegava, pai, posso usar o seu computador dele? Calma, eu tô terminando de fazer um negócio da viagem. Se você for pra Europa e tiver muito frio, deixa o cabelo crescer porque cobre bem a cabeça. E era uma tática minha. E você, pra onde já foi? Acabei de voltar da Disney. Ah! Foram nove meninas e as nove mães. Caralho! São 18 pessoas. Não, não eram 18 pessoas, eram 18 mulheres, que é diferente. Isso que ele fez foram umas 49 pessoas. Exatamente. Qual o brinquedo que você mais gostou lá? Foi no Busch Gardens. A gente foi na Sheikra. Quando eu tava subindo, eu tava chorando, eu tava morrendo de medo. Aí começou a descer, é free fall. E no Busch Gardens também tem o Falcon's Fury, que é Kabum, sabe? Aquele que cai. Só que é uma descida. 120 metros. Meu Deus do céu. Só que chega lá em cima, você olha pra cima, tem mais. Aí você... Ah não, já deve estar chegando. Ainda tem muito mais pra subir. Você chega lá em cima, é que nem a manta. Você vira de cabeça pra baixo. Esse que é a queda principal... Mas só tem uma caída. O pior sabe o que é? É porque chega lá em cima e você fica uns 5 segundos parado. É o tempo suficiente pra você falar assim... Ué, acho que não vai cair. É o de você virar pro lado pra comentar, acho que não vai cair. E aí cai... Que é pra te pegar de surpresa. Mas a caída é tão rápida que você nem percebe. Olha, eu percebi a caída. Foi horrível. Eu percebo. Se você for em algum brinquedo de água, leva uma roupa que não seja a sua favorita, porque vai acabar toda molhada. Você foi pra Bora Bora? Fui. Como assim? Mentira, é um lugar qualquer mais de na minha vida. Jura, eu também. Nossa, vale muito a pena e é muito bom. E a gente fez um passeio de barco, você nada com tubarão e arraia. Meu Deus. Depois você nada com os peixes. Mas é um tubarãozinho desse tamanho. É, é pequenininho. Eu fui no barquinho lá, bonitinho, que você vai pro meio. Ah, vamos nadar, vamos nadar. E eu... Não é que eu não tenho medo de mar, mas é que eu acho que eu respeito. E eu pulei na... Vem, 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 pule. Eu fui de óculos. Eu não sei o que é pior, ver ou não ver nada. Eu pulei e mergulhei quando mergulhei um monte de água viva. Já levei um choque de água viva. Já levou? Já. Aonde? Maceió. Maceió? Maceió. Um choque não, você foi queimado, né? É. E aí eu vi. É bem pior. Pode ter certeza. Ela parece uma geleta, um negócio... Eu tava nadando assim, do nada eu sinto aqui no meu braço. Queima, dói muito. Comecei a gritar, gritar, gritar. Dói muito. A gente aprendeu na primeira temporada com a Pretadinho. Tem que fazer xixi na queimadura de água viva. Olha que engraçada. Se você for viajar pra algum lugar que tem águas cristalinas, assim, e você não quer ser atacado por água viva, sempre quando você vê um coral, já tenta sair o mais rápido possível. Porque geralmente nos corais que vem as águas vivas. Porque eu já levei um ataque de água viva e não foi nada legal. O lugar que você quer viajar que você nunca foi? Disney. Disney? Disney. Só que eu vou em 2017 agora. Olha, programada. Já tá programada. 2017 agora. 2017 agora. Agora. E vocês postam muita foto? Como é que é, assim, a parte de compartilhar e tal, 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 tal. Como é que é isso? Ah, tem uma que foi quando eu ganhei um Instagram, eu já viajei. Era pra... Que na viagem eu já completei 100 fotos. Um dia eu falei, ah, Lu, eu já postei quatro fotos. Você acha que é muito... Ah, eu já postei umas 30 e pouco. Nossa. Em 2013, enquanto eu estava em Orlando, me divertindo, hackearam o meu Instagram. Não acredito. Caraca. Eles hackearam, derrubaram e aí eu não pude compartilhar nada. Aí sua vida acabou. Ficou nervosa, não sabia como lidar. É. Ficou nervosa. Ficou nervosa. Ficou nervosa. Pra que lugar que você já viajou, que foi o lugar que você mais gostou? O mais que eu gostei foi de Cambervan. Onde é Cambervan? Cambervan. Eu sou uma ignorante, porque eu não sei onde é Jaguarão. Eu não sei onde é Cambervan. Onde é que é Cambervan? Em qual país? Em Nova Zelândia. Na Nova Zelândia. E por que você gostou tanto de lá? Tinha o que, Elad? Várias coisas. A gente passeou de helicóptero. Uau. E você viu o que de helicóptero? O que dava pra ver? Uma montanha de neve. Bicho? Tinha bicho? Eu e o meu pai fomos pra Cambervan e de repente o meu pai viu alguma coisa e daí a gente saiu correndo, que era um urso. Um urso em Cambervan. Mas e o urso? Você conseguiu ver o urso ou você saiu correndo e nem deu tempo de ver? Eu só vi o focinho. Eu trabalhei no SBT. Eu escrevi, fui redatora do Gugu. Eu trabalhei no Viva Noite. Eu não era aquela moça que dançava na taça, não. Brincando. E ela pulando. Tem algum lugar que você não tenha ido que você queira ir? Quero ir pro Havaí. Pra Havaí? Eu já fui pra Havaí. O que eu achei mais legal da Havaí é ver baleia. Baleia, baleia. Daquelas baleias você faz... Oh, meu Deus. E ela pulando. Aí vem a pequenininha pulando. Pequenininha quieta. É, do tamanho desse apartamento. E podia nadar com tubarão. E eu perdi a chance de nadar com tubarão. Mas você teria coragem também? Queria. Eu fui depois na cidade do Cabo agora. Naquela gaiola? Senta numa gaiola. Aquela gaiola que você não tem eu. A gaiola desse... Apertada assim, ó. Você fica com a grade aqui, a grade aqui. Aí você fica paradinha sem segurando. Você não pode segurar na grade. Se não, o tubarão... E você fica lá dentro da água. Você tá com um manel prene, porque lá é 9 graus, sabe? Então é muito frio. Você tá naquela gaiola. E aí o que aconteceu foi que o meu amigo do meu lado, tava muito... O mar balançar muito e ele vomitou na água. Vomitou no tubarão? Não, vomitou na água porque tava gente na gaiola. Passando a gente. Ai, meu Deus. Vomitiu nessa gaiola. As pessoas passam muito mal. 90% das pessoas passam mal mesmo. O Rick passou mal. Vomitou a primeira vez, só que ele vomitou de um lado do barco. E todo mundo falou, não, idiota, vomita pro outro lado. Porque se você vomita pro outro lado, os peixes vêm comer o vômito e o tubarão vem comer o peixe. Daí o tubarão... Ai, que verdade! Mas é bom pra coisa. Tipo, é bom porque daí você pode matar o bicho, que daí você fica numa... E essas crianças de hoje em dia são muito modernas. Ela sabe mais que a gente. Já nasce sabendo, Rosana. Mas parece que pega aqueles aparelhinhos, quem é que ensinou? Não sei quem foi. Sabe mexer em tudo? No meu tempo, a gente ficava dentro de um coelho amarrado. Eu não sei nem o que é coelho. Coelho é um negócio de pano que abarrava o bebê, ele ficava assim, tipo, comiazinha. Ficava comiazinha, ficava comiazinha. Só os oinho mexia assim. Tadinha. No meu tempo, criança. Ela era mandada. Exatamente. Eu colocava ela no carro e quando ela viu, ela já tava empregada. Parece uns mini adultos, já tudo sabia. É tudo os mini adultos. Mas essa juventude, né? Ah, muito doida. Não sei o que vai ser. Eu acho que tá perdido esse mundo.